Música Olá, fãs e palestrantes, meu nome é Juliana, eu faço parte da Teleeducação Estou aqui hoje para apresentar as palestrantes que vão participar dessa web de palestra que está sendo gravada e depois vai ser transmitida no YouTube Então quem não conseguiu assistir pode depois compartilhar para outras pessoas Lembrando que os participantes também vão receber ao final um certificado Ao longo da web, os participantes vão se comunicar com dúvidas ou qualquer outro tipo estiver no ouvindo, sempre pelo chat Lembrando isso, tá pessoal? E no final, vamos trazer aqui as perguntas para os palestrantes, ok? Então, o tema de hoje é a importância da amamentação no desenvolvimento do sistema estomático Com a professora e doutora também Priscila Prozini Doutora em odontologia Professora adjuvante de odontologia Graduada na UPE Nós temos a honra, tá? E desejamos uma ótima web palestra E também temos a Sandra Que vai moderar também E complementar Priscila no decorrer da web palestra Faço a palavra para a Sandra Para uma melhor apresentação de Priscila Sandrinha, tá desligado o seu microfone Boa tarde a todos Inicialmente, agradecer o convite do doutor Paulo César Coordenador de Saúde Bucal Para que a nossa universidade, a Universidade de Pernambuco Pudesse estar aqui hoje Contribuindo e aprendendo Também com os moderadores e com os participantes Eu gostaria de apresentar a professora Priscila Prozini Professora e doutora É doutora em odontologia E é professora adjunta de ortodontia da nossa casa Da nossa Faculdade de Odontologia de Pernambuco Ela também é coordenadora do curso de especialização em ortodontia E eu passo a palavra à nossa professora A nossa doutora A qual nós temos a honra de poder assistir E depois abrir uma roda de conversa Com todos os participantes Boa tarde a todos Eu também gostaria muito de agradecer O convite do doutor Paulo César Nosso coordenador de saúde bucal E Sandra Que também me convidou Para participar com ela desse momento E assim Ficar à disposição de todos Para qualquer dúvida Nós vamos ficar depois da palestra Em uma roda de conversas E assim Desejar a vocês uma boa palestra Vamos em frente Sandra quer falar mais alguma coisa? Posso começar? Bom, então O tema que nos foi solicitado Foi a importância da amamentação No desenvolvimento do sistema estomato-gnático Então Vocês já devem ter ouvido muita coisa Eu vi que há uma sequência de palestras Sobre amamentação E coube a nós trazer essa questão do desenvolvimento facial A amamentação Ela é muito importante Para o desenvolvimento estomato-gnático Então Eu iniciaria Perguntando Se essa amamentação Ela é tão importante Por que é que nós precisamos Estar sempre estimulando Para que ela aconteça? Deveria ser uma coisa mais do que natural Então Toda mulher Quando tem seu filho A natureza Pede o que? Que assim que a criança Sai do ventre da mãe Ela Imediatamente Ela já pode Ser levada A amamentação E O que se percebe É que isso Não é isso que a gente tem visto Né? Assim Apesar da importância Ser indiscutível A gente percebe Que não é o que acontece Naturalmente Né? Então Assim Sabe-se Dos efeitos Imunológicos Né? Da nutrição Tudo Tudo de bom Que a amamentação Traz Tanto para a mãe Como para a criança E por que? Né? Por que que aconteceu Isso da natureza Ser esquecida? Bom Então o marco Que a gente poderia Falar sobre isso Seria As duas grandes guerras Né? A primeira e a segunda Grande guerra mundial Nesse momento As mulheres Saíram de casa Então quando os maridos Foram à guerra As mulheres precisavam As mulheres precisavam Sustentar a família Né? Precisavam trabalhar fora Que antes a mulher Não trabalhava fora Não existia isso Né? E juntamente com isso A revolução industrial Então as mulheres Passaram a ser Excelentes funcionárias Né? Das empresas E por que tão boas? Por que ganhavam salários Abaixo dos salários Dos homens E não faziam Nenhum tipo de exigência Como por exemplo Cargo horária Né? Sempre as mulheres Elas trabalhavam mais tempo E por menos dinheiro Né? E com isso A mão de obra feminina Foi ficando valiosíssima E ela foi deixando Um pouco a sua casa E foi perdendo um pouco O tempo que ela antes tinha Para cuidar Né? Do seu bebê Vamos dizer assim E até hoje A gente percebe Que a mulher Ela só fez Assumir mais compromissos Né? Então ela não deixou De cuidar do seu bebê Ela não deixou De cuidar da sua casa E ela continuou Trabalhando fora E acumulando Toda essa Esse monte De atividades Né? E Fica claro Até para a gente Entender Por que que a mulher Foi abandonando As coisas que antes Eram naturais Para ela Né? A mulher precisou Ir largando Algumas coisas Para dar conta De tudo Hoje A gente sabe Que esse dar conta De tudo Não é a melhor coisa Para a mulher Né? A mulher Ela precisa dar conta De tudo Mas sem O exagero Que foi fazendo Com que a mulher Se afastasse De si mesma Então Houve até Um momento Em que se pensou Eu já ouvi Não sei vocês Ah meu Deus do céu Por que que a gente Inventou de ser independente Antes a gente Ficava em casa E o marido Trazia tudo Para a gente Não, não, não Não é esse O caminho Né? Então nessa fala Da Simone de Beauvoir A gente Entende claramente Que é pelo trabalho Que a mulher Vinha diminuindo A distância Que a separava Do homem Somente o trabalho Poderá garantir Uma independência Concreta Então a mulher Não precisa Deixar de trabalhar O que precisa O que nós Precisamos É de leis fortes E que essas leis Sejam cumpridas Para que a gente Possa sim Amamentar nossos filhos Para que nossos filhos Tenham o direito A serem amamentados Né? Então Baseadas Nesse ponto de vista Né? Muitos trabalhos Vêm sendo feitos Então por exemplo A gente observa Nesse trabalho De Machado De 2014 Né? Essa autora Ela procurou ver O que seria Né? Por que esse abandono Né? Onde é que a gente Pode trabalhar Nesse Para melhorar Essa questão Né? Então Foram 168 Puérperas Né? Da rede Pública Que foram Acompanhadas E se observou O tempo De abamentação Né? Que ela Conseguia Manter E se observou Que no quarto Mês Após o quarto Mês Apenas 30% Das mães Estavam amamentando Corretamente Né? Assim Exclusiva A gente sabe Que a Organização Mundial de Saúde Ela recomenda Uma amamentação Exclusiva Até o sexto Mês E que Ela permaneça Até Dois anos De idade Há muitas Controvérsias Muitas pessoas Não concordam Com esse tempo Estendido Mas Esse trabalho Queria entender Justamente O que acontecia Para que as mulheres Abandonassem Tão precocemente Então O que eles Perceberam Né? O que ficou Claro É que Havia Em primeiro lugar Depressão Pós-parto Partos traumáticos Baixa escolaridade Da mãe Desinformação Vulnerabilidade Socioeconômica Né? A mãe precisar Muito Uma vulnerabilidade Legal Ou seja Existe a lei Mas a lei Não é cumprida Né? Gestações Não planejadas Em que a mulher Depois não tem como Levar a cabo Tudo que ela Deveria Né? E a falta De colaboração Do companheiro Então Tudo isso Junto E misturado Né? Acaba fazendo Com que a mulher Deixe de amamentar Mas Como é tão boa A amamentação Como ela é Assim Tão importante Né? Vários outros trabalhos Vêm sendo feitos Para mostrar Né? Tudo isso Então A gente sabe Que do ponto de vista Nutricional Né? A Tudo o que o bebê Precisa Está no leite materno Então Tanto que a mãe Pode amamentar Exclusivamente Até o sexto mês Também do lado Da imunologia Né? Que é um dos mais Importantes Né? A mãe Produz anticorpos Anticorpos Que o bebê Ainda não consegue Produzir Né? Porque o sistema Dele ainda é muito Pouco amadurecido Então Só os anticorpos Da mãe É que vão realmente Conseguir proteger O bebê Do que está No entorno Né? Além disso Vitamina Sais minerais Tudo isso É levado Para o bebê Através do leite materno Se nós Fomos também Pensar No ponto de vista Econômico A nível mundial Mesmo Né? Nos países Mais pobres O Brasil Tem muita Pobreza Também Né? O leite materno Ele vai suprir A alimentação Da criança Então a mãe Que não pode Comprar um bom leite Né? Ela vai ter A condição De dar o melhor Para o seu filho Né? Se ela amamentar Então Os órgãos internacionais Eles se preocupam Muito com isso Às vezes A mãe acha Que o leite é fraco Então aí Vem aquele ponto Da desinformação Né? Porque o leite É mais clarinho Né? O leite é mais Transparente Né? Principalmente o colostro Então a mãe acha Não, esse leite é fraco Então hoje A gente Tem tantos Tantos exemplos Né? E tanto Ensinamento A respeito disso Que ali É o colostro É o mais forte Né? É o que mais Traz A imunidade À criança Né? Então tem Os fatores Econômicos Que são esses Né? De A mãe que não Pode comprar Um bom leite Acaba dando Leite de vaca Que é péssimo Um leite de vaca Normal Né? Que não é bom Para a criança Porque traz Muita Alergia Né? Aquelas alergias Atópicas Na infância Tudo causada Pelo leite de vaca Então a gente Recomenda até Que se não puder Ser o leite materno Tentar o banco De leite humano Antes de passar Para o leite Industrializado Então Todos esses Aspectos Nos levam A tentar Tirar Da cabeça Das pessoas Qualquer tipo De preconceito Contra a amamentação Então Vamos estimular Vamos orientar Né? Porque a desinformação É um dos fatores Que mais afasta A mãe de amamentar E também Compreender as mães Né? Eu sempre falo Muito quando eu dou A aula de amamentação Que há alguns casos Em que a mãe Não consegue amamentar Então Depois de toda A orientação De tudo que se faz Ainda a mãe Tem alguma dificuldade Começa a ter mastites Então Compreender também A mãe Né? Para que ela Não carregue Mais esse peso De não ter conseguido Amamentar Mas o nosso papel É orientar Estimular E ensinar Tudo que Tiver ao nosso alcance Para que a mãe Possa amamentar Numa boa Né? Tranquilamente Nesse trabalho Nesse trabalho De Zavascki Eles falam muito Da questão Psicosocial Na questão Psicológica O bebê Quando ele sai Do ventre Ele É uma ruptura Assim Brusca Né? Do conforto Ali da barriguinha Do silêncio Que é um Não é bem um silêncio Mas é um barulho gostoso Ele está ali Confortável Tranquilo Então quando ele Quando isso é rompido Então No momento que ele nasce Se ele for logo colocado No ventre Em cima Do colo da mãe E Colocar logo ele no peito Isso quebra um pouco Essa questão Traumática Que é para o bebê Né? Então Além do Desse Que eu estou falando Do imediato A amamentação Em si Enquanto a mãe Estiver amamentando A criança Vai ter O carinho Vai se sentir segura Ela vai poder Estar É Vamos dizer assim Desenvolvendo Esse lado emocional De uma maneira Mais adequada Então Chegando mais Na nossa área Mesmo Do desenvolvimento Facial Como é que A amamentação Vai trabalhar Essa questão Do desenvolvimento Para entender melhor Eu vou falar Um pouquinho Das teorias E como isso Foi evoluindo Com o tempo Então Inicialmente Se acreditava Que A arcada dentária Ela seria desenvolvida Pela genética Então vamos supor Se eu tenho Um pai E uma mãe Que tenham Uma boa oclusão Então A minha oclusão Vai ser boa Porque eu herdei Essa boa oclusão Do meu pai E da minha mãe E como é que Aconteceu então A má oclusão A má oclusão É uma mutação E aí Essa era Era meio que Passado Como uma coisa Correta E a ciência Vai evoluindo Vai se percebendo Que não é bem assim Vai se observando Acompanhando os casos E aí Se observou O quanto A função É importante No desenvolvimento Das arcadas dentárias E aí Surge A hipótese De Moss Que explica Através Da teoria dele Da matriz funcional Que O tecido mole Adjacente ao osso É o responsável Pela formação Do osso Então nessa figura Vocês estão vendo A calota craniana Na segunda figura Pequenininha E grande E quem é que Vai determinar O tamanho Dessa calota craniana O tamanho Do cérebro A matriz funcional Diz isso O tecido mole Adjacente Por exemplo O globo ocular O tamanho Do globo ocular É que vai dizer O tamanho Da cavidade orbitária Como vai ser O desenvolvimento Dos ossos Na cavidade orbitária E isso São as matrizes Capsulares Também As matrizes Como por exemplo O periósteo Que é um tecido mole Ele vai determinar O crescimento Do osso Adjacente a ele Então A teoria de Moss Ela foi um pouco Mal interpretada No sentido De dizer assim Ah então a genética Não tem nada a ver Com isso Não Não é assim A genética Tem a sua força A determinação Do osso E também A matriz funcional Tem a sua importância E aí A gente vai saber Que Limbor Em 1970 Ele começou A explicar Esse crescimento De uma forma Mais abrangente Então o que é que Ele diz Que alguns fatores Eles controlam O crescimento Craniofacial E que fatores São esses Então temos Os fatores genéticos Que é da primeira teoria Logicamente Que de acordo Com o tipo facial Do pai e da mãe Haverá uma grande Influência No tipo facial Da criança E com isso Tamanho de dentes Prognatismo Retrognatismo Tudo isso Vai ser Também Informado Através Dos genes Depois Desses fatores A gente vem Com os epigenéticos E o que é Um fator epigenético É um fator genético Fora do osso Então É mais ou menos A matriz funcional Que a gente falou De MOSS Ou seja A língua Ela pode ser herdada Grande Então é genético Só que Ela Comanda Quando ela está Dentro da cavidade bucal Relativamente O tamanho Da arcada Para compreender Essa língua Então os fatores Genéticos locais São esses próximos Então a gente tem Por exemplo O tamanho da língua A gente tem A tonicidade Do lábio natural Por exemplo Os tipos Bracifaciais Eles têm Uma tonicidade Labial maior Isso é herdado Geneticamente E aí isso Vai interferir Na posição do incisivo Um exemplo Certo? Então Vai A gente sabe Que isso vai Acontecer E como Fator epigenético Geral A gente tem Por exemplo Vamos dizer assim Os hormônios Que aquela pessoa Tem o controle Hormonal Muitas vezes Vai ser Herdado Vai ter alterações Também Desses hormônios Pelo ambiente Mas o tipo Hormonal Da pessoa Vai interferir Também Então Esse é um Fator epigenético Geral Aí diz assim Mas como vai Por exemplo Um hormônio Vai interferir nisso A gente vê Claramente Na questão Da puberdade Vamos supor Que a família Da mãe Ela tem a menarca Muito cedo Olha A minha A minha primeira Menstruação Foi com nove Anos de idade Provavelmente Essa pessoa Vai ter uma Estatura mais Baixa Né Então Provavelmente Também Ela vai Crescer Menos E os tecidos Faciais Também Vão Ser influenciados Por esse hormônio A distância Vamos dizer assim Certo? Por isso É um fator epigenético Geral E os fatores ambientais Locais e gerais E aí A gente tem Todos os hábitos Né Então a gente pode ter Um fator Bom Que é a ausência Do hábito Né Bucal Deletério E um fator Local Que vai causar Uma oclusão Por exemplo Sucção digital A criança Faz sucção digital E aí Ela vai ter Uma má oclusão Por conta disso E Os ambientais Gerais A gente pode dizer Aí até mesmo A nutrição Do paciente Né Então se é Uma criança Mais bem nutrida Ou não Né Tudo isso Vai influir Então a gente Vai ver Que na verdade Eles atuam Em conjunto Não há como A gente separar Todos esses fatores Não é Uma disputa Não é genético Não, não é genético É tudo junto Então a gente sabe Que tudo vai Influenciar No desenvolvimento Do crânio facial Então uma frase Que resume Bastante isso É essa O crescimento E desenvolvimento Cranio facial Apesar de estarem Condicionados A fatores genéticos São fortemente Influenciados Pelo padrão Pelo padrão Funcional da musculatura Orofacial Certo gente Em tudo E não é só O facial Não É o crescimento E o desenvolvimento Do organismo Como um todo Né Então a gente Pode perceber É Muito Na altura Do paciente Vai haver Influência Vai ter a genética E vai ter A influência ambiental Né Uma pessoa Que vá Por exemplo Fazer esporte Né Se ela ia ser Um pouco Mais baixa Ela vai crescer Mais Porque fazia esporte Então aí é o ambiente Entrando em ação Eu acredito Que tenha ficado Claro Vou passar Então minha gente O aleitamento Materno Permite que a criança Realize o exercício Necessário Para o desenvolvimento Do sistema Estomatognático Então é uma ginástica Mesmo Que o bebê faz Certo Através da ação Conjunta Dos músculos Mastigatórios Que iniciam A sua maturação E posicionamento Não é a mesma coisa Mamar no peito E mamar na mamadeira Então essa forma De mamar Né Que é a amamentação Natural Ela faz com que O sistema Inicie Da melhor forma O seu desenvolvimento Então quais são Os benefícios Né Não Tá certo Vai ter esse exercício E o que é que vai acontecer Bom Inicialmente Uma respiração Nasal Exclusiva A falta Da amamentação Ela Vamos dizer Assim Leva Ao Bebê Começar a respirar Pela boca Porque Enquanto ele está Mamando a mamadeira Ele não tem Uma vedação Perfeita Ele respira Pela boca Também Então A respiração Nasal Exclusiva É É É o que se deseja Para o bom desenvolvimento Estomatognático E a amamentação Dá isso Certo É Um trabalho muscular Intenso Fazendo com que Durante a movimentação Mandibular Ocorra o desenvolvimento E o tônus Dos músculos Masséteres Temporais E pterigoidos Então É Vocês podem perceber Na criança Que não desenvolve bem Né Uma criança Que possui hábitos É uma pessoa Uma criança Com respiração Bucal Que ela não vai ter Uma tonicidade Boa Desses músculos E com isso Quem é que segura Quem é que dá Forma arcada É justamente A musculatura orofacial Né E isso fica Prejudicado E o crescimento Pós-tero anterior Dos ramos mandibulares E modelação Do ângulo Da mandíbula Favorecendo Uma posição ideal De erupção Dos dentes descidos Assim Quando o bebê Nasce Quando ele é Recém-nascido Ele nem tem A ATM Formada É bem rudimentar A ATM Do recém-nascido E é através Da amamentação Que começa O desenvolvimento Da melhor forma Dessa articulação Então Repetindo A falta De estímulo Adequado Na interação Entre funções Orais E surção Podem modificar O desenvolvimento Do sistema Estomatognático Causando o aparecimento De maloclusões Hábitos Parafuncionais E respiração Bucal Então Isso daí É o que a gente Não quer No desenvolvimento E o trabalho Excessivo e exclusivo De alguns músculos Como bucinadores Orbicular da boca Geram alterações Na mastigação Na deglutição E na articulação Dos sons E da fala Esse tipo De situação Acontece Quando a amamentação Natural É substituída Pelo uso Da mamadeira Então a mamadeira A pega da mamadeira Estimula Erradamente O desenvolvimento Muscular Da criança Então Por isso Que o Ministério Da Saúde Informa Que a criança Que mama No peito Não necessita De mamadeira Ou chupeta O uso Da mamadeira Ou e ou Da chupeta Prejudica A amamentação Porque Às vezes Tentando ajudar Se oferece A mamadeira E aí Acaba a criança Largando o peito E passa A mamar Mais tempo Também O uso Prolongado Que vai Causar alterações Na digição Na dentição Na fala Certo? Então Não é recomendado O uso Da mamadeira Isso é uma coisa Assim Radical Não Não é radical Porque quando A mãe passa A não Não ser mais Uma alimentação Exclusiva O peito Então O uso da mamadeira Pode ser feito Só que Existem várias Orientações Que as enfermeiras Médicas vão dar Para que Não aconteça De o bebê Largar O peito Então Vamos falar Um pouquinho Desses hábitos A criança Parou de mamar Ela vai ter Uma necessidade De sucção Que não foi Saciada E também A questão De ela Sentir mais Insegura E ansiosa Então Com isso Acontecem Os hábitos Deletérios Então Sucção de lábio Sucção Sucção de chupeta Sucção De dedo Começamos Aí Com três sucções Que acontecem E que Não deveriam Acontecer São hábitos Que Não era Na natureza Não era Para existir Acontece De uma forma Para compensar Uma perda Certo E às vezes Até A chupeta Por exemplo Ela é Excessivamente Usada Até para Acalmar A criança Já Por ela Estar tão Ansiosa Por ter Perdido A amamentação Natural Bom Nesse Nesse esquema A gente Pode perceber Que A gente Observa Aqui O mecanismo Do lábio Língua No primeiro Desenho Em que O lábio E a língua Eles estão mostrando Aqui Que os dentes Vão estar Em equilíbrio Se o lábio E a língua Estiverem Em equilíbrio Então Por exemplo Se eu tenho Um lábio Frouxo Um lábio Que não tem Uma tonicidade Ideal A língua Vai empurrar Esses dentes E a criança Vai ter Uma inclinação Dos incisivos Para vestibular Certo? Então Aquele dentulso Aqueles dentinhos Inclinadinhos Para frente E também A mordida Aberta Porque se a língua Se posicionar Entre os incisivos Os dentes Não vão mais Se tocar Então A gente vai ter Pelo desequilíbrio Lábio Língua A gente vai ter A mordida Aberta Anterior Então Tanto O lábio Frouxo O lábio Hipotônico Como A língua Que está Acostumada A se posicionar Erradamente Na cavidade Ela vai causar O conjunto Vai causar Maloclusão Na região Anterior E na região Posterior Na região Posterior A gente tem O mecanismo Do bucinador Esse mecanismo É o seguinte A bochecha O bucinador E a língua Da mesma forma Que na região anterior Vão gerar Um equilíbrio Os dentes Eles têm Essa posição Porque a bochecha E a língua Seguram eles Nessa posição Quando a criança Mama na mamadeira Ou tem um hábito De sucção Ou respiração bucal A língua Ela vai se posicionar Diferente E com isso Vocês vão perceber Que vai ter Uma tendência Da maxila Ficar estreita O palato profundo E com isso Uma mordida cruzada Posterior Que eu vou mostrar Mais pra frente E o que A gente está dizendo Nesse slide Que o osso É o tecido mais duro Do nosso corpo Não, não é É o esmalte Nessa Essa Essa afirmação Não está coeta Mas eu coloquei Como o autor colocou Então Apesar de ser Um tecido duro Né Então Ele é um tecido Que é plástico Se você Apertar o osso O osso cede É por isso Que a gente existe Né Nós os ortodontistas Existimos Porque a gente consegue Apertando o osso Fazer com que ele vá Se moldando Ao que a gente quer E a mesma coisa Acontece Com a função A função Ela vai Moldar O osso E a função Anormal Vai moldar Incorretamente O osso Certo pessoal Nessa imagem A gente tem Três situações Na primeira É o seio materno Né Na segunda A gente está Com um bico De mamadeira Normal E na terceira Uma madeira Com bico anatômico Então a gente vai perceber Que nada Substitui o seio Materno Né Porque a boca Fica completamente Selando Selando Na fase Na fase Na fase Dos seis Meses Sim Mas Tudo isso Com muita Orientação E usando De preferência Os bicos Anatômicos Veja na terceira Figura Que o bico Anatômico Ele Não é ideal Não fica tão bem Feito o selamento Né A língua ainda Fica um pouco baixa Se vocês observarem Ali atrás Só que É menos prejudicial Do que a mamadeira E outra coisa Né Que a gente sempre fala Principalmente Quando não é a mãe Né Ou quando é Uma babá Que não é tão atenciosa E quer se ver logo Livre Faz aquele furão Na mamadeira Que é quase um copo Né A criança Não vai sugar nada A mamadeira Derrama o leite A criança Mal faz A movimentação muscular Então isso É ruim Tanto no sentido Da digestão Do leite Como também Do exercício muscular Que não é feito De forma alguma Então o bico Não é pra estar Abrindo O bico Mais do que Já vem E usar os bicos Quando não tem Outro jeito Aí eu digo assim Quando não tem Outro jeito Muitas pessoas Falsam Ah não Isso tem sempre jeito A mãe tem que conseguir Às vezes gente A mãe nem pode Por exemplo Uma mãe portadora De HIV Por exemplo Uma mãe que está Com uma infecção Gravíssima Tomando algum antibiótico Fortíssimo Ela não vai poder amamentar Então a gente tem que ter Essa visão Geral Estimular Estimular Sempre que possível Quando é impossível O que fazer Então usar bicos Anatômicos Ou ortodônticos Não perfurar Fazer o momento Da amamentação Um momento de carinho Não ser aquela coisa Do menino andando E segurando a madeira E andando pela casa Não Tem que ser aquele momento Do aconchego Tá certo? Aqui gente Explica também Essa imagem Explica bem A questão do bucinador A gente está vendo aqui Na primeira Seria uma amamentação Na primeira Não está amamentando Na segunda Seria amamentação Natural Então o bico Do peito da mãe Vai fazer Quase nada De diferença E na terceira Um bico de mamadeira Observem a língua Como ela fica baixa Na cavidade bucal Essa língua baixa Ela é terrível Para o desenvolvimento Dos maxilares Por quê? Veja bem Quem é que dá A largura da maxila E da mandíbula É a língua A posição da língua Ela faz com que Os dentes se alarguem O osso alveolar Vai alargar De acordo com A postura lingual Então veja A língua baixa Vai causar o quê? Vai alargar O inferior E o superior Vai ficar estreito Bem estreitinho Vai ficar aquele palato fundo E estreito E com isso O que vai acontecer? A mordida vai cruzar E aí A criança vai respirar mal A criança não vai ter Uma boa mastigação E vai precisar de uma intervenção Ortodôntica Ortopédica no caso O dedo O dedo na boca Ele vai fazer Um monte de alteração Então se você observar Esse dedinho aí Imagine a força Para vestibular Que esse dente Está fazendo Nesse incisivo E a força Para lingual Quando ele descansa Essa mãozinha Sobre o incisivo inferior Com isso Vai gerar Um overjet Uma sobressaliência O incisivo superior Vai ficar lá na frente E o incisivo inferior Vai ficar lá atrás A mandíbula Vai ficar sempre Numa postura Mais posterior Estimulando Uma relação De classe 2 Então o paciente Passa a ter Uma chance maior De ficar em classe 2 E também Quando fica nessa posição A boca fica aberta Quando a boca está aberta A criança respira Pela boca Então vai ter Todo aquele dano Que eu falei anteriormente Do mecanismo Do bucinador A língua baixa Respiração bucal A mandíbula Começa a ficar Nessa postura Também aberta E com isso Extruem dentes posteriores E a postura Final mandibular Passa a ser normal Ela meio aberta Como se fosse Uma mordida aberta Esquelética Então a criança Realmente vai Perder A normalidade Por conta de um hábito E aí me pergunto Toda vez que uma criança Fizer sucção De chupa de dedo Vai acontecer isso? Aí eu vou responder Com aquelas teorias Lembra que tudo É um conjunto Então um paciente Que tenha um padrão De crescimento Mais vertical Aquela face mais alongada Quase certeza terá Um paciente Que tenha uma face Mais braquefacial Uma face mais curta Às vezes até dedo chupa E não acontece nada Então é um conjunto É a genética É a epigenética E é o ambiente Certo? Qual é o nosso papel? Nosso papel É tirar o fator ambiental A genética A gente não vai poder Mexer muito não Mas a gente vai poder Identificar o paciente Que tem mais tendência A abrir mordida A gente vai identificar O paciente Que tem um padrão vertical E nesse a gente vai ser Mais incisivo com a mãe Não pode estar mais Chupando chupeta Não pode mais chupar dedo E ajudá-los No sentido de tirar isso Então existem Os aparelhos Recordatórios de hábitos Existem Fonoaudiólogas Fisioterapeutas Tudo que a gente pode encaminhar E na questão Da respiração bucal O que é que a gente Tem que perceber? A respiração É um hábito Ou a respiração É uma obstrução Porque isso também É muito importante De se ver Porque às vezes Não é hábito não Às vezes é uma obstrução Então só o otorrino Vai poder resolver Através de uma cirurgia De amígdala Uma cirurgia de adenoide Ou um tratamento De ambas mesmas Que não seja cirúrgico Mas se for um hábito Apenas porque a criança Fica de boquinha aberta Porque tem hábito De sucção digital Então aí a fono Vai poder entrar Junto com a ortodontia Ajudando E o odonto-pediatra É fundamental Porque é o odonto-pediatra Que vê E o odonto-pediatra Também tem esse papel De orientar E também tem o papel De fazer a ortodontia Interceptadora Nesse trabalho Nesse trabalho de Lessa O que é que ele percebeu? Foi justamente essa questão Do padrão vertical Certo? Então eles viram Que crianças não amamentadas Elas De padrão vertical Elas tinham uma tendência A piorar esse padrão Então a gente está vendo Que a amamentação Vai ajudar A combater Algo que a genética Já está apontando Para uma direção E nesse caso O profissional Tem o papel De orientar os pais A melhor conduta Então aqui O nosso resultado A gente tem aqui Um palato ogival Os dentes não estão cabendo Nessa arcada A gente está vendo Que o canino ali Está bloqueado Já E o palato fundo A respiração nasal Quando não acontece A gente não desenvolve Corretamente Essa questão Da descida Do palato E a respiração Fica curtinha Lá em cima E o palato fundo A gente vê Essa forma ogival E aí a gente entra aqui Com a ortodontia Para poder ajudar Veja que Quando acontece isso A mordida cruzada Veja na segunda imagem Os dentes superiores Ocluindo por lingual Quando deveriam ocluir Por vestibular Isso é a mordida cruzada Posterior Então nesses casos Assim A gente já entra Na dentadura Decidula Mordida cruzada Posterior É um dos poucos tratamentos Que a gente Não espera nada Apareceu A criança já permite A gente já faz Eu já fiz Descruzamento Com criança de 3 anos de idade Então por que isso? Mas por que tão rápido? Tadinho E tal Não Tadinho não Ele vai ser muito beneficiado Ele vai respirar melhor Mastigar melhor E não vai desenvolver De uma maneira incorreta Porque a mordida cruzada Além de tudo Quando ela é unilateral Quando o paciente Joga a mandíbula Para um lado Ele também vai crescer Com assimetria Tudo isso é péssimo Então é uma das coisas Que a gente trata Muito precocemente Aqui está A imagem Do resultado Disso aí Então a gente está vendo Nos dois casos Uma tendência lá atrás O primeiro caso Mordida cruzada Posterior No segundo A gente está vendo Uma mordida em topo Que a gente já considera Mordida cruzada também E essa mordida Aberta anterior Que depois Que o paciente Já abriu Aí ele repousa a língua E nunca mais fecha Se a gente não for intervir aí Vai sempre Essa língua Está repousando Entre os incisivos E o incisivo Não vai erupcionar Corretamente E a criança vai ter Essa mordidinha aberta Se isso acontecer A mordida aberta É menos Vamos dizer assim Grave Que a mordida cruzada No sentido do desenvolvimento Porque há uma tendência De fechamento Não que vá fechar totalmente Mas Com a idade A direção de crescimento Fecha um pouco Se não houver O obstáculo Lógico A língua aí no meio Ou o dedo Então a tendência Se pararem os hábitos É fechar um pouco Mas entra aí Também a ortodontia Com grades Com expansores Com educação Com muita coisa Para poder A gente tirar a criança Dessa situação Aqui Se vocês Observarem Na primeira A gente tem A questão Do incisivo Superior Inclinado Para frente O inferior Inclinado Para trás E um overjet Estabelecido Certo Então essa diferença Aí Ela é muito Estimulada Pela falta Da função Certo Pela interposição De dedo E assim A amamentação Se um paciente Tiver um padrão Desse De pai e mãe Genético A amamentação Vai impedir Não A genética Ela é Importante Mas vai amenizar Vai ser mais fácil De tratar Nesse sorriso Dessa paciente Vejam a largura Da maxila Dessa paciente A gente não vê Um corredor bucal A gente vê Um túnel Enorme Mesmo E aí Também Essa atresia Maxilar Enquanto o paciente Está em crescimento A gente corrige Ortodonticamente Quando o paciente Já é adulto Só com cirurgia Ortognática Na terceira A gente vê Novamente Uma relação De classe 2 Vejam que A cúspide Mesovestibular Está À frente Do molar superior Está à frente O canino Está um dente À frente E aquela classe 2 Divisão 1 Em que a gente Está observando Os incisivos Inclinados Para vestibular Tudo isso O hábito Que é uma coisa Que a falta Da amamentação Estimula O hábito Vai agravar A primeira Inferior A gente está vendo Um retrognatismo Veja que mandíbula Pequenininha Que essa paciente tem Depois no esquema A gente vê E no desenho Então esse retrognatismo Mandibular No futuro É causa de apneia Do sono Por exemplo Não é só A estética Mas assim A gente tem que ter Um sistema Estomatoginático Funcionando bem No adulto Depois dos 15 anos Não há mais o que fazer E se for Muito classe 2 Geneticamente Vai resolver? Não Mas vai melhorar A função A gente vai dar Para ele Toda a condição Fala Sandra Eu não estou ouvindo O seu Você está com fone? Parece um fone De ouvido Está ouvindo agora? Agora sim É bem típico Para a gente chamar a atenção Das pessoas que estão assistindo De como o risco É dobrado Eu acho que estatisticamente É uns 50%, 40% e poucos por cento a mais Ou até mais Da possibilidade de trauma Nessa dentição Sim Sim É um risco Muito alto Muito alto Numa classe 2 Tão severa Como essa Um overjet Tão severo Como esse Então até isso A gente tem que pensar também Desde quando está lá No início da amamentação E na possibilidade De evitar Alguns hábitos De sucção Me veio à mente agora Os casos mais severos De trauma dentário Nesses casos Bem severos As vezes a mãe nos procura Justamente Porque quebrou Não é Sandra? Então assim Já vem com o dentinho quebrado Porque imagine Um dentinho desse Sem a proteção do lábio Porque o lábio é hipotônico Não tem o lábio na frente Qualquer coisinha Que ele encostar Ele vai quebrar E aí às vezes Muito jovem Não tem nem como Fazer um canal A gente tem que fazer Aqueles procedimentos Endodônticos Específicos Para dentes Imaturos Então assim Tudo O equilíbrio Do crescimento Vai ajudar Em tudo Futuramente Há uma boa Respiração Essa questão Da apneia do sono Ela é muito mais Incidente em paciente Classe 2 Então o que a gente Observa É que A apneia do sono Ela é Um fator Relacionado A obesidade Obesidade É um dos fatores E depois Quando a gente vai ler O que mais se fala Classe 2 A mandíbula retrognática Então não dá espaço Para a respiração Acontecer da maneira Correta Ali na região posterior Professora Mônica Então vamos tirar O povo da cirurgia Ortognática Né Sandra? Professora Mônica Raim Está assistindo Viu? Oi Mônica Que bom Que você está aqui E é isso Minha gente Eu acredito Que tenha trazido Alguma coisa boa Para vocês Para esclarecer Um pouco Sobre esse assunto E vou passar Agora A palavra Para a Sandra Para começar A mesa redonda As perguntas E respostas Foi um prazer enorme Priscila Muita coisa Do que a gente Faz no dia a dia Na nossa clínica Lá da ornodepediatria Com a colaboração Da ortodontia Sempre junto com a gente Mas foi um prazer enorme De rever tudo isso Porque a gente Vai indo na prática Mas quando a gente Para para assistir Uma aula A gente vai relembrando E aí ver Como de fato A importância Como você Terminou A sua apresentação É importante Demais Essa amamentação E que Como isso Vai prevenir Tantas questões Sérias Nessa criança Nesse futuro adolescente Nesse adulto E uma questão De saúde pública Porque aí Uma coisa Vai acarretando E vai levando A outra Vai inclusive Encarecendo O serviço público Porque Aí vem as questões Públicas Que vocês Bem sabem O doutor Paulo Está aí presente Para tratar Essa criança Endodonticamente No serviço público Ela é criança É adolescente Então vai para quem? Vai para um endodontista Mas o endodontopediatra Não trata endodonticamente Dentro permanente Apenas dentro decido E a gente sabe Que na nossa própria Universidade A gente tem Essa polêmica Não é tão fácil Alguém que É um indivíduo Criança E adolescente Que a OMS Já considera A partir de 10 anos De idade Tem um caso desse De um overjet severo De uma classe 2 severa E ainda vem mais A questão Onde tratar Ortodonticamente A gente não tem Na universidade E como abraçar O serviço público Ainda não tem No serviço público Como abraçar Essa questão Da ortodontia ainda Então A gente tem que trabalhar Muito lá No iniciozinho Com as nossas amigas Pediatras Enfermeiras Os odontopediatras Os ortodontistas Para estimular E ajudar muito Essa mãe A minimizar Porque é como você Muito bem colocou A gente não vai poder atuar Se tiver um forte Padrão genético Mas aí o que a gente Puder fazer Como estimuladores Dessa mãe Para minimizar Porque os danos São muito severos Lá na frente Eu agora Passo a palavra Às mediadoras Da SES Juliana e Marília Para que a gente Possa Responder As perguntas Que porventura Tenham E agradecer Mais uma vez A presença De muitos colegas Muitos professores Da universidade Colegas que foram Alunas E que estão aqui Estão lá nos Estados Unidos Como Keyla Trabalhando Vivendo lá E está aqui Presente Mônica A disposição Parabéns Parabéns Priscila Obrigada Vamos agora Às questões Juliana e Marília Isso Perfeito Primeiramente Gostaria muito De agradecer Sua presença Foi maravilhosa Sua web Muito esclarecedora Acredito Que eu me indiquei muito Mas assim É uma coisa Que eu sempre digo Quando entrei Na área De enfermagem A gente Acaba vendo Muitas atualizações Então Hoje eu tenho 28 anos Mas eu acho Que Vamos supor Há 18 anos atrás Eu acho Que não se tinha Ainda tanto conhecimento De danos De hábitos Que prejudica Tanto a saúde Da criança Principalmente Na questão Da amamentação Que é importantíssimo A criança Ter a sucção E aí Nesse caso Eu sou uma Das pessoas Que Criei um vício Que nasci Tipo Minha mãe Botou chupeta em mim Mas eu fui pro dedo Inclusive Até hoje Eu sou suspeita Eu usei 5 anos Aparelho Porém No meu caso O meu tratamento Não foi muito Bom Porque Quando eu tirei O aparelho Eu tinha um freio E esse freio Era pra ter sido Visto antes No caso Pra ser retirado Então o que aconteceu 5 anos de aparelho Com os dentes Todo assim Arrumadinho No caso E quando tirou Em uma semana Meus dentes Começaram a abrir E eu disse Como é isso? Tipo Não entendi E aí Foi Quando eu fui Pro especialista Sabe E aí Ela me explicou E realmente Até hoje Eu fiquei um pouco Meio sem coragem De ir ao retorno O som Marília Seu som Seu som Fechou Juliana A gente não está Te ouvindo Jul Jul Juliana A gente não está Pronto Marília estava sem som Juliana ficou Paralizou a tela Não foi? Foi Ela não conseguiu Vamos esperar um pouquinho Juliana Mas enquanto Enquanto isso Eu já vou Falando um pouquinho Primeiro Eu gostaria de agradecer A doutor Paulo Pelo convite Mais uma vez De estar participando Aqui Junto com vocês E em seguida Dar os parabéns A doutora Priscila Foi excelente A apresentação Priscila Foi assim De uma forma Simples e clara Juliana Peguei tua palavra Já que Saiu um pouquinho Eu já estou aqui Conversando E aí Priscila Foi muito bom Foi muito claro Porque aí Deixou Deixou claro Também Todo esse processo Como é importante Todo esse processo Ou a falta dele Eu sou Marília Maceda Que estou coordenando A parte de aleitamento Materno Aqui do Estado E ao mesmo tempo Sou fonoaudióloga Então o assunto Me interessa Me interessa Bastante Como coordenadora De aleitamento materno A gente tem algumas coisas A esclarecer Que eu acho Importante Um hospital Amigo da criança Ele é Extremamente positivo Nesse momento Porque ele já faz Todo um trabalho Esse trabalho Já auxilia muito Orienta Esse grupo De mães Orienta Já tem todo Um procedimento De como agir Então é importantíssimo Isso faz parte Da política De aleitamento materno E um outro aspecto Também que faz parte Da política De aleitamento materno É a norma brasileira De comercialização De alimentos Para lactantes E crianças De primeira infância Bicos Chupetas E mamadeiras Então o Ministério Já vem Traçando Já tem Essa 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 norma Que vem falando A respeito Da questão De comercialização Mas também De comercialização De bicos Chupetas E mamadeiras Né Então é interessante Já que a gente Está com o público Aqui de odontologia É interessante Também que vocês Possam acessar O Ministério da Saúde Essa norma Chama-se NB-CAL N D I C A L Tá certo Então vocês Podem acessar No Ministério da Saúde Essa norma Que é interessante Para que Vocês possam Também Entrar em contato Com essa Outra Essa outra Questão Um outro Aspecto Que é importante Que é importante A gente conversar É A respeito De que Toda essa questão Que Priscila Acabou de falar Do desenvolvimento Né Da arcada E da questão Muscular Interferindo Na arcada Interferindo Na respiração Bucal Interferindo Em todo Esse processo Eu gostaria De falar Agora Com o Fonoaudióloga Né Que a gente Vê Já a alteração Em padrões De fala Né Então a gente Priscila Falou Em relação São os padrões Da musculatura Da tonicidade Né As questões Funcionais E como Essas questões Funcionais Elas vão Interferir Também No padrão De fala Então Se eu Tenho Uma 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 Respiração Bucal Eu vou ter Consequentemente Essa língua Mais flácida Flácida Em assoalho Né Vai ter também Em função disso Essa língua Não vai poder Exercer Né Ou vai exercer De forma Mais precária Alguns movimentos De elevação Alguns movimentos De vibração Né Que vão interferir Nos padrões De fato Nos padrões De sonhos Né Na formação De sonhos Específicos Então A gente vê Que desde Da amamentação A gente vai estar Se a criança For amamentada A gente vai estar Trabalhando O desenvolvimento Desses padrões Musculares Né E também Posteriormente Dos padrões De fala Então Para você ver Como é Maravilhoso O aleitamento Materno Né Então E como Deus É perfeito Porque ele Proporciona Todo esse Crescimento Adequado Que vai Que vai gerar Também Amanhã A fala A linguagem A sua A sua colocação Né Diante do mundo Essa criança Estudante Essa criança Que vai Que vai conversar Na escola Que vai escrever Na escola Né Então É tudo É como Doutora Sandra Falou Né É tudo Junto Né Tem uma Relação Que vai Interferindo Que vai Repercutindo Uma questão Vai repercutindo Na outra E é importante Que a gente Trabalhe Com a prevenção Né E a gente Faça Essa prevenção Através Da odontologia Através Da fonodeologia Né Através Também A gente vê Também Da psicologia Né Que a gente vê Casas Muito sérios De crianças Que são Muito Comprometidas Tanto Do ponto De vista Chega até Ao ponto De vista Escolar Né Do desenvolvimento Escolar Então É uma Questão Muito 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 grave Né E muito Complexa Então De fato A gente tem Que estimular O aleitamento Materno Por questões Nutricionais Né E por questões Também De todo Desenvolvimento Né Da Da alimentação Também Eu tinha uma Professora Muito interessante Que ela dizia O seguinte Quando a gente Fala A gente Suga A gente Engole A gente Respira Faz a Apneia Né Para a gente Deglutir Então a gente Faz todas as Funções Né Nessa hora Que a gente Está falando Então a gente Agora mesmo Suguei Degluti Né Respirei E estou falando Então A gente faz Todas as funções Na hora Que a gente Fala E a fala É um resultado Disso tudo Né Então Eu achei Perfeito A apresentação Gostei Muito Obrigada Obrigada E queria dizer Que o aleitamento Materno Aqui a coordenação De aleitamento Materno Ela está Aberta Né Disponível Já aqui Pensando Em algumas Outras ações Que a gente pode Fazer junto Também Com vocês Né Porque É necessário Né É necessário A gente Está levando Isso Né Para Em fonodeologia A gente tem Evidentemente Né Mas Principalmente As pessoas Que se especializaram Em motricidade oral Né As fonodeólogas Que se especializaram Em motricidade oral Então tem todo Esse conhecimento Do trabalho Mas É necessário Que a gente Leve isso Também Para o máximo De pessoas Que a gente possa Né Acho que Da área de saúde Independentemente Disso Que se a gente Falar Da mesma linguagem Né Que Priscila Falou aqui De uma forma Muito tranquila Né De uma forma Né Que seja Acessível Né Então eu acho Que isso Pode ser Levado Para mais E mais Pessoas E que isso Seja estimulado Então eu gostaria Apenas de fazer Essas colocações E de agradecer A Priscila E elogiar também Né Priscila Obrigada 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 mesmo Viu Juliana vai falar Eu acho Eu acho que O áudio De Juliana Está com Probleminha Né Deixa eu fazer Uma sugestão Aqui Eu estava Ouvindo A fala Da doutora Marília Já estava Aqui pensando A coisa De professor É assim Né A gente Está tão sem tempo Porque é tanta Coisa online Tanto O tempo Da gente Sabe Por isso que Eu disse a Paula A gente não vai A UPE Não vai deixar De te responder Positivamente A gente vai sim Participar Mas aí É coisa do sangue De quem De quem De quem Está na academia E está estudando Como todos os profissionais Aqui de saúde E aí já me veio Várias ideias Então vieram Várias ideias Uma delas É com relação A Marília A questão da amamentação Do bebê Com deficiência Por exemplo O bebê com Té O bebê com síndrome de Down E eu trabalho Muito nessa área E acho que a gente Precisa Ir além Eu estou falando aqui Como docente Da UPE Como pesquisadora Na área de Odonto-pediatria Diabiatria Nesta área E como mãe De um adolescente Com síndrome de Down E que ele Vou te falar Ele mamou melhor Do que meu filho Que não tinha Sintra de Down E a ideia E o que me disseram É que o meu mamava Entende Então tem muito mito E precisa sim Que a gente Que se debruça Um pouco mais E pesquisa E estuda A gente tem que chegar A essa população Que já tem tantos não Sabe Então eu queria Jogar aqui a ideia Para você Marília E para Paulo Para a gente se organizar Tá bom Aceito já Já está aceito Já está acertado A gente está à disposição Para responder Algumas perguntas Eu vejo aqui Sem querer Eu termino olhando Aqui o chat Porque eu já estou vendo Que tem Uriele Orientadoras da gente Do mestrado Diabiatria Que está aqui presente E que também faz parte Da SES Do serviço público Aí eu termino Ficando com o olho no palio E o olho na missa Sabe E aí vocês Não sei se existe Perguntas Para que a gente Fique a discutir Tá A gente está à disposição Né Pri Sim Você está me ouvindo Sim Sim Você está me ouvindo Sim Então Minha internet Está um pouco estável Mas Enfim Resumindo o meu caso Eu diminuí Quando eu entrei Na área de saúde Mas Assim Ainda tenho que Realmente Fazer exatamente Esse acompanhamento E realmente É muito importante mesmo Porque a dificuldade De respirar Outros Tipo assim Danos no dente De fato Isso é importantíssimo É uma coisa que você leva Para o resto da vida Né Você machuca ali E Só que assim No caso É Hoje a informação Cada dia mais Ela está mais acelerada Então cada dia mais Tem mais Descoberta Hoje em dia É mais comum A gente ter o acesso A essa tecnologia De um web De um web Palestra De a gente Procurar E você ter Essas informações Aqui Realmente De forma mais clara Antes Era uma coisa Que Não era tão acessível Então Acho que Isso é muito importante De fato Essa divulgação Para principalmente Os bebês Que estão nascendo De ser realmente Estimulado Mesmo A sucção Como Marília Falou aí Também Também tem a questão De que O aleitamento Materno Além dele estar Na adequado Na temperatura Ali Para o bebê Também Ele Se alimentando No caso Também futuramente Evita dele ser Uma criança Obesa Porque Ele dá Saciedade Tem todo Um contexto Que antes Não era visto Tipo Tão claro Como é estudado Mais recentemente Digamos assim De uns 20 anos Para cá Então Vamos começar Pelas perguntas Emily De Jesus Santos Falou Foi maravilhoso Inclusive Ela tem uma Pergunta Como trabalhar Esse tema Com a equipe Multidisciplinar A educação E saúde Seria uma Boa estratégia Sim É Tudo relacionado A amamentação É multidisciplinar Você vê que A gente Quando começa A falar De amamentação Aí Inclui Até a questão Vamos dizer assim Da independência Feminina Não é Está tudo junto Participando Ativamente Disso Porque Esse abandono Quando a gente Falou Que as mulheres Abandonam A amamentação Está Tudo dentro De um contexto Político Está tudo junto Então veja Com relação A saúde Na amamentação Tem A fono Tem a dentista Tem a ortodontista Que é dentista Também Mas é mais relacionada A questão Das maloclusões Tem os médicos Psicólogos Nutricionistas Eu acredito Eu acredito que É uma discussão Multidisciplinar Pronto A gente também Tem um comentário Aqui de Valéria Pastor Que ela falou Extremamente importante Que os profissionais Na atenção primária Ainda que não Sejam cirurgiões Dentista Busquem inserir Nas ações De educação Essas informações Incluindo os pais Parceiros Como os atores Importantes No apoio Aumentação Enfrentamento Ao uso De bicos E chupetas Verdade É isso mesmo A questão É Tem que unir Forças Não é Papel De uma Especialidade Só Mas de todo mundo Que está Envolvido Exatamente Juliana Eu acho Que eu li Algo Que A Secretaria De Saúde Vocês fazem parte Da Sérgio Com o doutor Paulo Eu acho Que eu li Alguma coisa Que vocês Têm tutores Eu acho Que eu acompanhei Alguma coisa Que É isso Que Valéria Pastor Que eu fiquei Muito feliz De vê-la Aí Que eu fui Odonto-pediatra Das duas filhinhas Dela Dela E Sei que ela Trabalha junto Com o doutor Paulo Mas Existe Tutor Não é Nas Nos PSS Nas Nas Não é Isso Que acompanham Essas Essas Mães E que vão Nas Casas Existe Isso Marília Juliana Acho Que eu li Alguma coisa Assim Que esses Tutores É que Acompanham Essas Mães Então Acho Que O apoio Hoje É muito Maior Nas Comunidades De Orientações Dessas Equipes Né É porque Dentro Do Dentro Do Oi Ju Desculpa Dentro Da Política De Aleitamento Materno A gente Tem a Estratégia Amamenta E Alimenta Brasil Aqui na Secretaria De Saúde A Estratégia Ela está Dentro Da Gerência De Segurança Alimentar Mas Ela faz Parte De Todo Esse Conjunto Da Política De Aleitamento Materno Na Formação Desses Profissionais Então Chamam-se Os Tutores Da Estratégia Amamenta E Alimenta Brasil Eu acredito Que seja Essa Ana Cláudia É da Quinta É Não é isso? Ana Cláudia É uma Ótima Tutora Então Ela diz A Estratégia Amamenta Alimenta Brasil É justamente O que a gente Acabou de Falar Que tem Tutores Em quase Todos Os Municípios Do Estado Trabalha De Forma Clara E Educativa A Importância Da Amamentação E Suas Consequências Precisamos Estimular O Trabalho Desses Tutores Realmente A gente Tem Tutores Em quase Todos Os Municípios Existe Uma Formação Essa Formação É De Praticamente Uma Semana Então Ela Inicia Com As Orientações Sobre Os Benefícios Do Aleitamento E Ela Vai Até Alimentação Saudável Então É Amamentação E Alimentação Saudável Então As Tutoras Elas São Orientadas Dentro Desse Conhecimento E Realmente A gente Precisa Que As Tutoras Elas Estejam Sempre Estimulando Esses Hábitos Inclusive A Formação Da Estratégia Para Estruturas Ela Tem Uma Parte Prática Que Ela Também Lida Com Algumas Situações De Alimentação A Coordenadora A Gerente De Segurança Alimentar Chama-se Vilma Vilma Ramos É Uma Ótima Profissional Aqui Que Também Trabalha Sempre Em Conjunto Com A Gente Da Saúde Da Criança Comigo No Caso Com A Parte De Aleitamento Materno Principalmente Porque As Tutoras Vão Trabalhar Com Aleitamento Materno Então A Gente Está Sempre Nesse Trabalho Em Conjunto Seria Também Uma Ótima Pessoa Para A Gente Estar Chamando Para As Próximas Ações E Ana Cláudia É Uma Tutora Muito Atuante Ela Cria Inúmeras Estratégias Para As Mães Para Estar Motivando Esse Hábito Para Estar Motivando Essas Ações Então Ela É Extremamente Criativa E Muito Participativa Então Agradeço Muito Ana Cláudia Pela Sua Participação Aqui Marília Eu Vou Te Fazer Uma Pergunta Agora Junto Com Essa Equipe De Tutores Assim Como Você Falou De Ana Cláudia Eu Vi Que Ana Cláudia É Fono Audióloga Vocês Têm Dentistas Participando Da Rede Junto Com Essa Equipe Eu Estou Perguntando Isso Porque A única Polêmica Que Existe Entre Dentista E Estimular E Amamentação Se é Que Pode Se Chamar De Polêmica É Só A Questão Do Não É De Que Não É Importante Ou Que Tem Que Deixar Porque Provoca Cario Não Provoca Cario Nos Nossos Grupos Mesmo A gente Encontra Muita Polêmica Nisso As Carios Graves As Carios Na Primeira Infância As Carios De Criancinhas De Dois Anos Três Anos De Idade E Essa Criança Mama Exclusivamente Então Como Isso Seria Um Outro Tema E Como Isso Precisa De Um Esclarecimento Maior Entre A Equipe Entendeu No Caso Eu Acho De Tutores Por Isso A Minha Pergunta Tem Dentistas Porque A Questão Não É Não É A Questão De Amamentar Ou Não Mas A Questão Noturna E A Questão Dos 18 Meses Quando Você Entra Quando A Criança Quando O Bebê Entra Na Primeira Janela De Infectabilidade Que Começa A Ver O Risco De Cario Enfim Seria Um Outro Tema Mas A Importância De Se Ter Um Dentista Para Compreender Melhor Isso E Para Também Explicar Para Esse Tutor E Para Ser Tutor Também E Poder Explicar Olha É Important É Importantíssimo Amamentar Mas A Questão Da Cario É Essa Questão De Higienizar Essa Questão De Não Ser Excessivamente Noturna Que É Uma Diminuição De Fluxo Salivar Porque Já É Próximo Dos Dois Anos Que Você Entra Na Possibilidade Do Que A Ciência Chama De Primeira Janela De Infectabilidade A Cario Dentária E Assim Até O Ano Passado Eu Fui Odonto Pediatra De Um Céu Não Pelas Cés Mas Pela Prefeitura Do Recife Que Eu Era Funcionária Dentista Odonto Pediatra E É Uma Realidade Entendeu A Quantidade De Criança De Dois Três Anos Com Cáre Com Quadro Do Que A Gente Diagnostica Como Cáre Grave Que Era Chamada De Cáre De Aleitamento Ou Cáre De Mamadeira E Que Hoje Cientificamente É Mais aceito O nome De Cáre Grave E Que Parece Assim Que Entra Às Vezes Numa Falta De Esclarecimento De Que O Odonto Pediatra Ou Dentista Que Atende A Criança Nessa Faixa Etária Alguns Eu Acho Que Alguns Alguns Locais Tem Odonto Pediatra Outros São Dentistas De Atenção Básica Entendem Sim Que É Importante Mas É Que Tem Que Há Esse Esclarecimento Com Relação A Essa Faixa Etária Onde Há Essa Maior Possibilidade Com Esse Aleitamento Noturno Mas Seria Uma Outra Discussão Porque Senão A gente Vai Aqui Para Mais Tempo Então A Minha Pergunta É Tem Dentista Nessa equipe É Preciso Que Tenha Eu Achei Assim A Sua Fala Maravilhosa Eu Só Quero Explicar Um Pouquinho Como Essa Questão Dessa Estratégia Ela A Formação Ela É Dada Pelo Ministério E Ela Tem Um Formato Entendeu Sandra Então Esse Formato O Ministério Já Dá Desculpa Já Dá Todo O Passo A Passo As Aulas O Material O Foco Que Vai Direcionar Todo O Trabalho Então Já É Uma Atividade Pronta Pelo Ministério Dada Pelo Ministério Desculpa Agora Eu Achei Muito Bom O que Você Colocou Porque Sempre Vilma Quando Ela Faz Os Encontros Da Estratégia Ela Traz Temas Novos O Que É Isso Depois De Você Ter Essa Formação Depois De Você Ser Tutora Da Estratégia Então Sempre Quando Tem Uma Nova Formação De Uma Nova Equipe Ao Final No Último Dia Ela Faz Um Encontro Dos Tutores Que Já Foram Que Já Passaram Pela Estratégia Nesse Momento Ela Traz Novos Temas Ela Traz Temas Relacionados Ela Traz Uma Atividade Complementar Um Conhecimento Complementar Então Eu Acho Perfeito Já Que A Formatação Da Estratégia Ela É Pronta Pelo Ministério A gente Tem Que Seguir Agora A A De Alguns Encontros De Outros Momentos E Eu Acho Que Esses Encontros É O Tom Perfeito Para A A A A A A A A A Se Unido Né Agora Esse Bip Tocou Juliana eu acho que é só é o tempo mas muito bom eu se fosse possível assim eu depois vou pedir a Paulo para que vocês possam passar o e-mail de vocês para mim para a gente estar conversando e a gente estar programando isso tá certo? se eu não me engano vai ter um encontro agora de tutoras em outubro e a gente já podia estar pensando nessa formatação já incluir essas novas propostas ok, eu coloquei aqui no chat o meu e-mail e fica à disposição de vocês Paulo pode utilizar também antes de finalizar eu gostaria também de trazer uma pergunta que a Amanda Pacheco ela fez já atua na atenção primária e gostaria de saber até que ponto a orientação e retirada do hábito pode ser suficiente para reverter um caso de maluclusão e quando será necessário a intervenção ortodôntica existe algum sinal que diga a partir daqui só ortodôntia resolve sim na verdade não é não é uma coisa tão assim vamos dizer assim fixa né a necessidade do ortodontista ela vai em alguns casos por exemplo como a mordida cruzada ela não é não se corrige sozinha uma vez instalada a mordida cruzada tem que haver a intervenção do ortodontista mas a mordida aberta por exemplo se ela foi interceptada logo aí o que a gente chama logo antes dos quatro anos vamos dizer uma criança até três anos ainda tem mordida aberta se ela tiver um bom padrão de crescimento basta tirar o hábito e essa mordida se fecha sozinha então cada caso cada maluclusão é de um jeito por exemplo a classe dois não adianta a gente atuar muito quando é muito pequenininho a gente só pode prevenir né assim promover uma boa respiração uma boa função mastigatória tudo isso mas a parte por exemplo de estímulo de crescimento a gente tem que usar os surtos de crescimento os estirões né então aí não adianta pegar uma criança muito novinha pra tentar atuar mas assim o o que é que o o clínico pode fazer o clínico pode educar o clínico pode remover hábitos né é encaminhar no momento certo outra coisa muito importante com relação a maluclusão que aí já não tem tanto a ver com amamentação mas que eu acredito que é importantíssima também é a questão da prevenção da perda precoce de dentes que é um problema sério né para as crianças e que a odontopediatria clínica odontológica infantil vai atuar aí de uma maneira maravilhosa primeiro orientando né questão nutricional de higiene tal mas aparecendo a lesão atuar rapidamente para a criança não perder o dente né e com isso desenvolver a oclusão de uma maneira melhor então há sim muitas coisas que podem ser feitas sem antes do ortodontista algumas coisas infelizmente precisam da intervenção ortodôntica precisam né mas algumas muitas coisas podem ser feitas antes então pelo tempo realmente de fato a gente passou um pouquinho mas essas foram as perguntas que no decorrer né da web foram propostas para vocês e as outras foram tudo elogios assim obrigada de doutor Paulo de Ana Carolina Cunha também teve de Valéria Pastor de Lucrécia estamos com a bancada perfeita hoje nessa área muito rica parabéns a todas então muita gente querida né gratidão então em nome da telesaúde tá eu estou aqui também agradecer a participação de todos vocês dos participantes pessoal também divulguei aqui no chat para ter acesso ao certificado da web hoje e gostaria que realmente de fato tivesse mais tempo mas infelizmente a gente não tem mas aí no caso vocês passam contato depois assim entre Marília e Sandra e talvez uma futura web palestra voltada para isso porque de fato essa informação é muito importante ser implantada atualmente na atenção primária e de fato a esclarecer realmente isso os slides posso disponibilizar né como vocês no início mas às vezes os pais vendo no caso o pai a mãe a família em geral vai ter uma noção do que realmente é a importância da amamentação e isso tudo gera desde o início que não é algo que surgiu hoje é algo passado às vezes as pessoas não julgam algo por hoje ah não isso foi por conta do outro mas não é isso é desde o início então é por isso que é tão importante prevenir desde o início desde o nascimento então parabéns viu e vocês gostariam de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar eu queria eu queria agradecer mais uma vez né essa possibilidade de conhecer as pessoas de aprender né agradecer a Paula Juliana Bruno o pessoal e dizer assim que né Priscila a gente ficou assim nossa como será que é isso porque a gente tem trabalhado de forma online né na universidade mas é diferente assim a gente nunca havia participado e dizer o quanto vocês são organizados o quanto foi um prazer o quanto vocês tranquilizaram a gente e que parabéns a equipe tá uma equipe excelente tá obrigada obrigada a todos obrigada Marília Priscila Priscila foi um prazer estar com você aqui também eu faço faço com mim as palavras de Sandra muito obrigada gente só gratidão tudo tudo ótimo maravilhoso obrigada também só um parênteses Ju realmente Sandra você falou essa equipe da Tela e Saúde que também tá lidando com isso agora né com toda essa situação a gente também mas assim é um pessoal maravilhoso que mesmo com a sobrecarga imensa porque eles estão com a sobrecarga imensa mas eles atendem a gente eu não sei como é que vocês hoje mesmo eu disse eu não sei como é que vocês do jeito que estão atendem a gente sorrindo né então é um grupo que realmente tá de parabéns porque a gente aperreia viu mas eles estão sempre disponíveis obrigada obrigada a vocês mas é exatamente isso Marília eu acho que o pensar no futuro no bem-estar das pessoas é tão grande na equipe sabe da Tela e Saúde que a gente faz assim com o maior carinho e maior dedicação toda a equipe desde os técnicos desde o pessoal que é da área de saúde até o pessoal do design também dos carros da produção faço com muito amor porque é essa forma de você transmitir no YouTube nas redes sociais que é onde a maioria de jovens pais outras pessoas tem o acesso fácil né então a gente pode propagar essa informação e realmente isso de certa forma vai fazer com que as pessoas se alertem busquem até mais informações é importantíssimo inclusive essa web vai estar disponível daqui dois dias no YouTube e eu envio para vocês o link para vocês poderem assistir mas outras pessoas aqui os participantes pessoal podem entrar pelo canal da gente lá da sede que vocês vão ter outras palestras também voltadas e também essa daqui ok foi um excelente tarde agradeço imensamente e desejo uma ótima entendeu web palestra futuramente para vocês também com a gente de novo tchau 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 tchau